Saí daqui Para bem longe Fugi assim Muito longe Fiz-me à estrada Ao amanhecer À deriva Sem nada a perder Fui embalado Ao sabor do vento Deixei ver Das horas do tempo As memórias Ficaram por contar Das tristezas Não quero falar Será Que a culpa Foi toda minha Será Que ao fundo Termina a linha O horizonte Acaba ali E a descente Jamais a vi Sou Mais Um sonhador Ou Sou Mais Um sonhador Passar Um trovador Adormecer Quase a noite Descente Quando acordei Era o outro dia O cansaço Tomou conta de mim O fracasso Já nasceu assim E Em